Em segunda edição, às seis e meia da noite, de segunda a sexta, aqui na TV Justiça. Olá, eu sou o Joelson Dia e seguimos com os nossos temas de direito eleitoral. Na aula de hoje cuidaremos de captação ilícita de sufrágio, famoso artigo 41A da Lei 9.504, assim denominada compra de voto. Eu começo, claro, apresentando os nossos alunos, a Martinelli, o Pedro e a Rayane. Eu lembro para os interessados, se quiserem mandar as suas sugestões, as suas observações ou até mesmo as suas dúvidas, para enviarem e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Não se esqueça de identificar o tema e o professor também para o qual a sua pergunta é dirigida. Na nossa última aula tratamos da arrecadação e gastos em campanhas eleitorais. Vimos como é importante que a legislação defina mesmo critérios, regras, para que, sobretudo, o eleitor, o maior interessado protagonista verdadeiro do processo eleitoral, possa acompanhar com a mais absoluta transparência os gastos que realizam os candidatos, os partidos. Na aula de hoje o nosso tema é de fundamental importância. Trataremos da captação ilícita de sufrágios, aquilo que a sociedade popularmente convencionou chamar a vedação sobre a compra de voto. Não são poucos os candidatos, não são poucos, na verdade, aqueles que até mesmo foram sancionados, mesmo depois de eleitos, por terem trocado algum benefício, algum bem, alguma vantagem pelo voto. Muitos são os que se apresentam para o eleitorado com promessas, justamente para angariar dele não só a confiança, não só a adesão, como o nosso regime democrático espera, mas para, na expectativa de oferecendo uma promessa, oferecendo uma vantagem, assegurar com isso o voto. E claro que essa é uma prática que a legislação não tolera, e com toda a razão, porque a compra do voto tira do eleitor a liberdade, tira do eleitor a possibilidade de um voto informado, de um voto consciente. É claro que pensamos as nossas instituições, pensamos os nossos sistemas político-eleitoral, justamente na perspectiva de que a campanha resulte no convencimento do eleitor, da eleitora, pelas ideias, pelos programas, pelas propostas dos candidatos dos partidos. Mas, lamentavelmente, não é isso que, em muitas das vezes, vimos. Não são poucos os candidatos, aqueles que militam em favor de uma determinada campanha, se apresentam ao eleitorado oferecendo bens, oferecendo vantagens. E, lamentavelmente, também não são poucos os eleitores que se deixam levar por essas promessas, levar por essas ofertas. São telhas, são materiais de construção, cimento, vantagens outras, cestas básicas, até mesmo dinheiro. Aquilo que é oferecido ao eleitorado para que o eleitor possa trocar aquilo que se esperava dele como voto livre, consciente, pelo voto. A sociedade, em determinado momento, cansou dessas práticas. E, por isso, junta, reunida em instituições que a representam, como o Movimento de Combate à Corrupção, a CNBB, a ABI, a UAB, resolveu lutar pela edição de um projeto de lei de iniciativa popular. O projeto de lei de iniciativa popular, como sabemos todos, é uma manifestação direta da soberania. E, por isso, a importância desse artigo 41A da Lei 9.504, essa vedação da captação ilícita de sufragio ou da compra de votos no nosso sistema democrático. Porque partiu da própria sociedade, por intermédio dessas suas instituições organizadas, como dizia, esse projeto de lei que resultou depois, então, nesse artigo 41A, modificando a Lei 9.504, de 97, que é a lei das eleições, e, com isso, estirpando, procurando estirpar, vedar de uma vez por todas essa prática tão nefasta. Essa questão, também, mais uma vez, de cunho constitucional, mais uma vez voltada à proteção, não só da normalidade, da regularidade, da legalidade das eleições, mas à sua própria legitimidade. Não basta que o candidato, o partido, cumpra com as regras do jogo. É importante que ganhe sem o abuso do poder político, sem o abuso do poder econômico, sem o uso indevido dos meios de comunicações, sem as condutas vedadas, e, principalmente, que também não tenha que comprar o voto para garantir a sua eleição. A sociedade está cada vez mais consciente dessa exigência, e, de uma certa forma, é até lamentável pensar que foi preciso a legislação estabelecer e estipular esse tipo de conduta como um ilícito, até mesmo como crime, porque a legislação eleitoral, pelo Código Eleitoral, há muito já sancionava esse tipo de prática como crime, até mesmo, como dizia, nos termos do artigo 299 do Código Penal. É importante lembrar que, por esse crime, responde tanto quem busca comprar, como aquele que também se dispõe a vender o seu voto. Então, é importante que o eleitor tenha também muita consciência disso. Se se pune o candidato, até mesmo com a perda do seu registro ou do seu diploma, por ter prometido, ofertado uma vantagem em troca do voto, não se pode esquecer que a legislação eleitoral sanciona também quem se dispõe a vender o seu voto, a receber essa vantagem, esse bem, esse benefício em troca do voto. Por isso, a importância desse tema, porque é por intermédio de uma vedação, de uma sanção rigorosa como essa que se impõe no que diz respeito à compra do voto, a captação ilícita de sufrágios, que se busca assegurar a normalidade, a legitimidade do nosso sistema democrático. Que o candidato ou a candidata seja eleita, não por conta do que promete, por conta do que oferece em termos de vantagens pessoais, de bens ao eleitor, mas por conta das suas propostas, por conta das suas ideias. É por isso que dizia que é mesmo lamentável pensar que a legislação ainda tem que prever algo como a captação ilícita do voto. É importante que preveja, é necessário mesmo, mesmo porque aquele que incorrer em tal prática já sabe de antemão a quais sanções estará sujeito, mas é importante talvez que o próprio eleitor também saiba e bastaria essa sua manifestação que com o seu voto, com o seu voto, o eleitor, a eleitora consegue tirar da política, estipar da política o candidato, candidata que se proponha a tal prática. Bastaria o eleitor ouvir tal proposta, ouvir tal sugestão para dizer não voto nesse candidato, não voto nessa candidata. E claro, usar aí do partido adversário, usar aí do Ministério Público para levar ao conhecimento da justiça eleitoral essa prática tão deletéria que macula, que envergonha mesmo a nossa democracia. Bem, postas as premissas em que surgiu então essa vedação da captação ilícita do voto, o porquê de a legislação ter contemplado isso como um ilícito e inclusive imposto aos infratores sanções tão severas, tão rigorosas, é importante discutirmos exatamente o que vem a ser essa captação ilícita de votos, o que vem a ser o artigo 41A da lei 9.504 e também a partir daí como se processa uma representação que poderá resultar nessas graves sanções aos infratores. Pois bem, o artigo 41A está na lei 9.504 e é justamente essa, e tem como tipo, como tipo a conduta de doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de lhe obter o voto, bem, vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Ou seja, a conduta não é somente de já ter entregue, já ter propiciado um determinado bem, uma determinada vantagem. Mas, na verdade, a simples promessa de um cargo, de um emprego, por exemplo, ou de um determinado bem, de uma determinada vantagem, já leva à configuração dessa captação ilícita de sufragio. Pois bem, houve em um determinado momento questionamento se esse artigo era constitucional ou não, justamente porque retirava de imediato o infrator das eleições, ou seja, lhe tirava de imediato o registro, ou poderia até mesmo lhe tirar do cargo, porque podia ser que a representação viesse a ser julgada somente depois das eleições e, mesmo assim, visse ele, então, desprovido do seu diploma e, consequentemente, do seu próprio mandato, do seu próprio cargo, por conta da prática do ilícito. E não foram poucos, até hoje, os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, distritais e, até mesmo, deputados federais, senadores e governadores, que tiveram ou o seu registro ou o seu mandato caçado justamente pela prática do artigo 41, da conduta vedada no artigo 41A. Pois bem, e se discutiu em determinado momento, então, a constitucionalidade, entendendo-se que talvez isso configuraria uma inelegibilidade e, se inelegibilidade fosse, não poderia ter sido contemplada em lei ordinária, como é a Lei 9.504, deveria vir disposto em lei complementar. Mas o Supremo enfrentou essa questão numa decisão do ministro Gilmar Mendes, na ADI 3592-4, afastando de uma vez por todas qualquer consideração sobre a aventada inconstitucionalidade desse artigo 41A. Pois bem, e o que o artigo, então, exige como requisitos para que se configure, então, a conduta ali descrita e, consequentemente, se possa aplicar, então, essas graves sanções, ou de multa, ou de cassação do registro, ou mesmo de cassação do diploma. Primeiro, a prática de uma daquelas condutas que, como vimos, não reclama necessariamente a entrega, mas a simples promessa pode já configurar o tipo ali descrito, não é necessário que se peça expressamente o voto, que se condicione necessariamente, expressamente dizendo a troca, a promessa da vantagem ao voto. Basta apenas que as circunstâncias, o contexto, a análise do caso específico, evidencie que o infrator, o candidato, a candidata tenha, sim, agido com esse fim específico, específico de trocar uma determinada vantagem, de oferecer um determinado benefício em troca do voto do eleitor. E, depois, não é necessário que o candidato, a candidata participe diretamente da conduta. Pode até ser que o próprio candidato, a própria candidata, faça a promessa, faça a oferta. Mas o que se tem, e muitas das vezes, são os militantes da sua campanha, são os que lhe são mais próximos, são os seus cabos eleitorais a engendrar verdadeiro sistema de compra de votos, de compra de votos, tudo em seu nome, tudo em seu benefício. É por isso que a justiça eleitoral já avançou muito na sua jurisprudência também para considerar a participação direta ou indireta, para considerar a possibilidade de o candidato, a candidata ter sido, por exemplo, o autor intelectual daquele ilícito, ou mesmo que ele tenha tido apenas o conhecimento, tenha anuído, ou tenha tido apenas o conhecimento de que tudo aquilo se passava e absolutamente nada fez para coibir tal prática. Por isso que o candidato acaba respondendo à candidata, ou pela sua participação direta, ou, eventualmente, pela simples anuência ou pelo simples conhecimento de todo aquele sistema engendrado para a chamada compra do voto. Pois bem, e o que temos que levar em conta é como essas coisas se configuram, como se configuram essas condutas e como elas também não se configuram. Quer dizer, que casos específicos a justiça eleitoral se viu por julgar e de que maneira concluiu pela configuração ou não da captação ilícita de sufrágio. E aí vemos como, às vezes, são simples as condutas, os atos praticados, como de antemão já revelariam a eventual condenação do candidato ou da candidata e, mesmo assim, não se furtaram da prática do ato. É isso que dizia antes que, me parece, passa mais pela consciência do eleitor de não tolerar tais práticas do que qualquer outra coisa. Porque não é por falta de legislação, não é por falta de sanção, como vimos das mais severas, e não é por falta de atuação da justiça eleitoral, até mesmo, às vezes, caçando o mandato de governadores, ou seja, não foi somente de vereadores, de prefeitos, de deputados, mas até mesmo de governadores, a evidenciar que talvez nem mesmo de impunidade mais podemos falar, no caso, das condutas vedadas, como veremos mais adiante em uma outra aula, ou dessa conduta verdade específica da captação ilícita de sufrágio. Por isso que me parece que a questão é mesmo de educação cívica, de consciência, para que o eleitor, ao receber uma dessas propostas, como veremos, já seja o primeiro a recusar e a reagir prontamente, negando o voto a esse candidato, denunciando essa prática a quem de direito, como dizia, ao partido adversário, ao próprio Ministério Público. Por exemplo, em um dos casos, se doou ali um pulverizador, um pulverizador para um eleitor. Ah, mas foi por interposta a pessoa, não era o candidato. Mas, como vimos, não precisa do candidato. Basta que ele tenha a anuência, que ele tenha conhecimento disso. E o que acaba vinculando, ou acabou vinculando, nesse caso, o candidato, por exemplo, à prática do ato, foi que se usou ali um cheque da empresa do próprio candidato para se pagar por esse pulverizador. Então, enfim, vejam que não foi muito difícil, talvez, a Justiça Eleitoral identificar esse liame. E no que identifica o liame, mesmo que não tenha sido o próprio candidato a comprar, a oferecer esse pulverizador, acabou ele respondendo pelo ilícito. Isso é o que está, por exemplo, no agravo regimental, no RESP 35.804 de Tocantins. E uma outra situação, a própria candidata oferecendo combustível, oferecendo combustível com o fim de obter o voto. Teremos essa situação de oferta de combustível muito presente na Justiça Eleitoral. Porque é muito comum que as campanhas ofereçam combustível ali para que os interessados possam participar de uma carreata. Isso a Justiça Eleitoral não tem sancionado, desde que se evidencie que o fim realmente era aquele uso específico, uma quantidade certa ali, enfim, para incentivar alguém a participar de uma carreata. Claro, desde que esse combustível esteja devidamente declarado, como chegou, como gastou. Mas a questão é que, nesse caso específico, se usou de maneira absolutamente desregrada. Enfim, se não me engano, as pessoas podiam sair até em garrafas, em contêineres com esse combustível. Ou seja, não ficou muito evidenciado ali, como alegou a defesa, que seria usado somente para esse fim da carreata. Então, no caso, mais do que a própria beneficiária, nesse caso específico, teria sido a própria candidata a oferecer, a doar o bem. É o que está, por exemplo, no agravo regimental do RESP 35.933. Já houve situações em que se negociou um determinado apoio político, por troca de determinado montante de dinheiro, por conta de uma renúncia da candidatura, de modo que o candidato pudesse aproveitar daqueles que até então apoiavam o candidato que renunciou. Se entendia que isso não, mas não a se confundir a troca de voto com apoio político. E a justiça eleitoral, mesmo nesse caso, com o voto divergente de um dos ministros, entendeu que mesmo nessa situação, como se falava ali de apoio político, se falava dos votos do candidato adversário, se entendeu também pela captação ilícita de sufragio. Ou seja, eu trago esse exemplo, que está no HC 165-870, apenas para ilustrar como essa questão pode ter uma dimensão maior, uma dimensão mais ampla, cuidando não especificamente daquele voto individualizado, mas até de uma questão mesmo em que se possa identificar um número maior de eleitores sujeitos a tal questão. Pois bem, é muito comum na jurisprudência também virmos a distribuição de material de construção. Há um outro caso aqui também no RESP 141-23-47, em que também um grupo ali de militantes do candidato fazia sempre a abordagem a um grupo de eleitor. E aí é interessante como a prática se posta sempre mediante uma abordagem de um grupo específico de eleitores, sempre um cadastramento onde se consta o título de eleitor, sempre quando se tem uma apreensão com recursos em espécie, valores em espécie. Enfim, e é essa prática reiterada que acaba, de uma certa forma também, permitindo à justiça eleitoral já se antecipar e identificar onde é configurada essa captação ilícita, propriamente dita. Pois bem, mas houve casos também em que a justiça não configurou, não teve por configurada essa prática. E em que momento isso se deu? Por exemplo, quando a promessa é feita de maneira indistinta. Alguém chegou e prometeu, por exemplo, a construção de casas populares em uma determinada comunidade. Isso não foi individualizado, ou seja, isso foi tido como uma promessa de campanha natural. Até é isso que se espera mesmo daquele que lança a sua candidatura. Muito se questiona também porque às vezes se realiza uma festa, distribui bebidas, alimentação, se tem um churrasco. Mas a justiça eleitoral entendeu que quando isso é para animar um determinado evento, por exemplo, que não se está necessariamente a condicionar a oferta de comida, de alimentos à troca de votos, que com isso falta então aquele elemento específico, como vimos antes, que é o especial fim do infrator ali de obter o voto do eleitor. E se falta um desses requisitos então, não há se falar na captação ilícita de sufragio. Vimos também a questão do combustível distribuído para a carreata, ao qual nos referíamos antes. Enfim, há também um sem número de situações que não é só pelo fato de se ter tido a distribuição de uma determinada vantagem, de um determinado bem, que houve ali a configuração da captação ilícita de sufragio. Porque, claro, é preciso que estejam presentes todos aqueles requisitos anteriores aos quais eu me referia para que essa conduta seja assim tipificada. Pois bem, é importante lembrar que as denúncias que resultam dessa captação ilícita de sufragio podem levar a uma representação. É assim que está na Lei 9.504. Apesar de a captação ilícita de sufragio vir prevista no artigo 41A da Lei 9.504, e, consequentemente, se pensar em um primeiro momento que a representação cabível seria aquela do artigo 96 da Lei 9.504, porque é no artigo 96 da Lei 9.504 que temos ali a possibilidade da oferta de representações ou reclamações no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, houve por bem, desde o primeiro momento, o legislador em estabelecer que o rito, o rito na tramitação dessa representação específica do 41A não seguiria o do artigo 96, e sim o do artigo 22 da Lei Complementar 64.90. Essa distinção é muito importante que se faça porque o rito do artigo 96 é um rito muito celere, que não tolera ou admite, geralmente, por exemplo, a oitiva de testemunhas. A instrução é sempre muito limitada, presumindo-se, esperando-se que já com a inicial, naquelas representações do artigo 96, como são as de direito de resposta, de propaganda antecipada, de propaganda irregular durante a campanha eleitoral, já venha essa prova, diríamos, pré-constituída desde a inicial. Já o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64.90, não. A Lei Complementar 64.90, como sabemos, é a lei que trata não só das ineligibilidades, mas é a lei também que prevê o rito, que prevê a sanção para os casos de abuso do poder político, abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Então, se aproveita o rito dessa ação de investigação judicial eleitoral, que cuida dos abusos, como dizia, ou do uso indevido dos meios de comunicação, para se processar também a representação por captação ilícita de sufrágio. Então, é importante ter isso sempre em mente. E lembrar quem for propor a representação, se o que pretende é apenas imputar ao infrator a captação ilícita de sufrágio, com as sanções que daí poderão adivir, como dizia, a suspensão da conduta, a multa, a cassação do registro, ou até mesmo a cassação do diploma, ou se se pretende também imputar a sanção de inelegibilidade. Porque, a se pretender também imputar a sanção de inelegibilidade ao infrator, não será o caso de oferecer apenas a representação do 41A, sob o rito do artigo 22 da lei complementar 6490. Mas, eventualmente, será o caso de propor a própria ação de investigação judicial eleitoral, prevista no artigo 22 da lei complementar 6490, cumulada, cumulada, com o artigo 41A da lei 9.504, pedindo também que sejam aplicadas as sanções pela captação ilícita de sufrágio. Porque o que vimos, e muitas das vezes, no trabalho do advogado, do Ministério Público, ou mesmo da justiça eleitoral, é, ao se processar a representação por captação ilícita do 41A da lei 9.504, que apenas seguia o rito do artigo 22 da lei complementar 6490, se querer imputar também ao infrator a sanção de inelegibilidade. E, óbvio que isso não se revela possível, se não tiver havido acumulação de pedidos, acumulação de representações, como dizia antes, porque a lei 9.504, o artigo 41A, por mais graves que sejam as sanções ali impostas, como a perda do registro, a perda até mesmo do mandato, não contempla, não contempla a sanção de inelegibilidade como uma dessas penas. Por isso, a necessidade de se acumular as representações, caso se queira, como dizia, se imputar ao infrator também a sanção de inelegibilidade. Pois bem, é importante lembrar que não há conexão entre a ação de investigação, a ação de impugnação de mandato eletivo, a ação de impugnação de mandato eletivo está ali no artigo 10, no parágrafo 10 do artigo 14 da nossa Constituição. Como o próprio nome diz, depois de diplomado, o eleito abre-se essa possibilidade do ajuizamento dessa ação de impugnação de mandato eletivo. Se vai ter o artigo 41A como uma espécie de corrupção, é isso que estaria a fundamentar o cabimento até mesmo de uma ação de mandato eletivo. Caso, por exemplo, não se tenha durante a campanha trazido uma representação específica nos termos do 41A, abre-se sempre a possibilidade, pelo menos para discussão, pelo menos para debate, dessa prática, dessa conduta vedada, dessa captação ilícita de sufragio, por ocasião da ação de investigação de mandato eletivo. Da mesma forma, como é possível também, por força do que está no artigo 2624 do Código Eleitoral, interpor o chamado recurso contra a expedição de diploma, que, como todos nós sabemos, de recurso só guarda mesmo o nome, já está mais do que pacificado, me parece, na doutrina, na jurisprudência que se trata esse recurso contra a expedição de diploma de verdadeira ação autônoma. Ou seja, também nele se abre a possibilidade de discussão da compra de votos da captação ilícita do sufragio. E, claro, deferido o pedido na ação de impugnação de mandato eletivo, ou mesmo provido esse recurso contra a expedição de diploma e reconhecida a prática do 41A, o candidato, mesmo já em possado, mesmo já em exercício, como dizia, terá caçado o seu diploma e, consequentemente, o seu próprio mandato. Não foram poucos os governadores que, já em exercício, por conta de imputações como essas, em recurso contra a expedição de diploma, tiveram caçado o seu diploma, consequentemente, tiveram que se afastar do cargo. Pois bem, então, não há que se arguir conexão, porque pode a representação do 41A da 9.504 tramitar concomitantemente com a ação de impugnação de mandato eletivo e também o recurso contra a expedição de diploma. A legitimidade é ativa. Quem pode propor essa representação está lá na própria lei 9.504, enfim, o partido político, o candidato, a coligação e o próprio Ministério Público Eleitoral, por força do que ali está no artigo 22 da lei complementar 6490. O eleitor não tem legitimidade para ele mesmo propor a ação, mas, na prática, o que ocorre é que esse eleitor sempre leva ao conhecimento do Partido Adversário, sempre leva ao conhecimento de um candidato, ao conhecimento do próprio Ministério Público, a denúncia, e por conta disso é que se tem, então, processada essa representação por um desses legitimados ativos. A legitimidade passiva, é claro, responde, responde os candidatos, os candidatos, seja, como vimos, por terem agido diretamente, diretamente, seja porque são os beneficiários e, de alguma forma, anuíram, tiveram conhecimento da prática e nada em relação a ela fizeram. O importante é lembrar que se uma terceira pessoa, por exemplo, em nome do candidato, acaba engendando, orquestrando esse verdadeiro esquema da compra de votos, ele não responde necessariamente pela prática, mas pode responder por abuso de poder econômico, por corrupção, pode responder, inclusive, nos termos do artigo 299 do Código Penal, como dizia, ou seja, até mesmo criminalmente. Há uma importante questão que diz com o aspecto processual que é a necessidade de formação de litos consórcio passivo necessário. Até há algum tempo, se tinha que, como a chapa era indivisível, a do governador com o seu vice, a do prefeito com o seu vice, ou até mesmo a do senador com os seus suplentes, bastava que a representação fosse proposta contra o titular, contra o cabeça da chapa, diríamos assim, para que os seus efeitos naturalmente alcançassem, repercutissem no suplente ou no vice. Mas já há algum tempo a justiça eleitoral entende, já que isso tiraria, eventualmente, até mesmo o mandato daquele que já fora eleito, soberanamente escolhido pela população, pelo eleitorado, de que também o vice, também os suplentes devem vir no polo passivo dessa ação, sob pena de não configurar desse litos consórcio passivo necessário e a se depender do momento, não houver nem mais a possibilidade de se emendar a inicial, se vislumbrar até mesmo a decadência e não se poder, então, levar adiante essa representação. Hoje já está pacificado que esse tipo de representação do artigo 41-A cabe até a diplomação, pode ser que tenha sido proposta antes e aí se der tempo de emendar, mas na eventualidade de se deixar para mais tarde o ajuizamento dessa representação e não se ter mais tempo para a emenda inicial, não são poucas as situações em que a justiça eleitoral reconheceu até mesmo a decadência, a decadência, justamente por não se ter respeitado ou respeitada essa exigência do litisconsórcio passivo necessário. Isso é, por exemplo, a decisão da justiça eleitoral, como se consolidou a jurisprudência da justiça eleitoral também nesse aspecto em relação ao 41-A. isso vale no caso do artigo 73 das condutas vedadas, isso vale no caso das ações de impugnação de mandato eletivo, isso vale também no caso dos recursos contra a expedição de diploma. Então, todo o cuidado deve ter quem oferecerá essa representação, uma dessas ações, para não incorrer até mesmo na decadência. E, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da fidelidade partidária, entendendo-se que o mandato, enfim, em apertada síntese, se poderíamos resumir essa decisão do Supremo, que o mandato seria do partido e não do candidato, o argumento de defesa que surgiu, então, nessas ações e, particularmente, nessas representações do 41-A, invocando também o partido como litis consorte passivo necessário. Porque, claro, como havia já muitas representações em trâmite, o partido não havia sido chamado como litis consorte passivo necessário, se queria, com isso, extinguir essas ações sob esse argumento. Mas, a justiça eleitoral se manifestou dizendo que uma coisa é o candidato a vice, é o suplente, por exemplo, esse sim, deve sempre figurar como litis consorte passivo necessário, mas não necessariamente o partido. Não se impede que o partido figure, por exemplo, como assistente, mas não necessariamente como litis consorte, litis passivo necessário. Pois bem, de fundamental importância é que se compreenda também o papel do juiz auxiliar no julgamento dessas representações do 41-A. é claro que a representação, a competência para processá-la está no respectivo órgão da justiça eleitoral responsável pela condução das eleições, é por isso que nas eleições municipais quem examina essas representações é o juiz eleitoral, nas eleições estaduais o TRE e nas eleições presidenciais o próprio TSE. Pois bem, no TRE e no TSE nós temos os chamados juízes auxiliares que são aqueles por força de determinação da própria lei 9.504 que, como o próprio nome diz, auxiliam o tribunal no julgamento das representações e reclamações da lei 9.504. E no que diz respeito ao artigo 41-A é da competência desses juízes eleitorais o processamento dessas representações ou seja nas eleições estaduais e nas eleições presidenciais em que a competência originária dos respectivos tribunais para o julgamento dessas representações do artigo 96 da lei 9.504 toca aos juízes auxiliares a competência de julgar essas representações é ele quem prepara o relatório prepara o relatório e leva então o caso ao julgamento do tribunal essa questão é importante porque muito já se falou da distribuição para qualquer dos juízes do tribunal ou até mesmo que se afetara a competência para o julgamento dessas representações ao co-regedor por força do rito adotado do que é o rito do artigo 22 mas muito embora se adote o rito do artigo 22 da lei complementar 6490 se preservou se preservou porque não deixa de ser uma representação da lei 9.504 como vimos apenas o rito é que é do artigo 22 da lei 6490 a competência do juiz auxiliar dos TRS e do TSE para o seu processamento pois bem o prazo para ajuizar essas representações nós já tivemos várias discussões na justiça eleitoral se ir até a eleição se ir até a diplomação mas agora com a reforma da lei 9.504 mais precisamente pela lei 12.034 de 2009 não paira mais dúvidas sobre essa questão o prazo e até mesmo por força de decisões do TSE anteriormente vai até a diplomação vai até a diplomação e isso era era importante que assim se compreenda porque como vimos a captação ilícita pode ser um dos fundamentos dos fundamentos para um recurso contra a expedição de diploma por exemplo a diferença é que na representação do artigo 41A não se faz necessário comprovar a potencialidade a potencialidade para a imputação da sanção já nas representações da lei complementar 6490 e também no recurso contra a expedição de diploma o que se investigará é justamente a gravidade da situação há que se demonstrar que a situação foi grave o bastante suficientemente para resultar na pretendida desconstituição do diploma quando se tem uma representação única exclusivamente nos termos do artigo 41A da lei 9504 o que se está a proteger ali é a vontade do eleitor como eu dizia se quer ter certeza que o eleitor pode votar livre e conscientemente não se está necessariamente protegendo pelo menos a princípio a legitimidade a regularidade a normalidade os valores constitucionais presentes no parágrafo 9º do artigo 14 de imediato o que se quer proteger quando se proíbe a compra do voto é essa vontade do eleitor é por isso que a justiça eleitoral e a legislação chegam a ser tão rigorosa impondo sanções tão severas justamente porque se quer prestigiar prestigiar essa manifestação livre sem coerção sem coação do eleitor pois bem e o prazo para defesa então não é o prazo do artigo 96 da lei 9.504 é justamente o do rito do artigo 22 da lei 64 por isso o prazo de 5 dias e aí a maior liberdade de se inclusive apresentar as provas possibilidades de serem ouvidas testemunhas a possibilidade de se instruir melhor o processo seja para aquele que apresenta que oferece a representação porque é dele o ônus de provar captação ilícita de sufrágio seja para aquele que se defende não é verdade que poderá usar com mais alcance com maior alcance a ampla defesa o contraditório e a prova há que ser sempre muito contundente muito robusta porque não se pode tolerar permitir que alguém seja apenado sancionado quase que de maneira objetiva é de fundamental importância que se mostre e mesmo esse liame entre a prática entre a prática vedada da captação ilícita de voto com a campanha do representado e é por isso que se pede essa prova robusta dessa conduta para que se possa então sancionar esse candidato e claro que é possível a prova testemunhal mas há que se tomar muito cuidado para que mesmo sendo só a prova testemunhal se consiga realmente configurar essa prova indene de dúvidas realmente robusta porque todos nós sabemos que no calor da disputa eleitoral não são poucas as situações que um ou outro pretende ou até mesmo logra forjar e claro a atenção da justiça eleitoral sempre muito atenta a justiça eleitoral sempre muito atenta porque é óbvio que o que se deve prestigiar sempre é a vontade do eleitor é a soberania popular uma eleição decidida em um tribunal merece mesmo ser vista pensada concebida como uma exceção à regra é importante que tenhamos essa garantia ferida essa vontade do eleitor ferida essa legitimidade por conta de uma fraude de uma corrupção de um abuso de poder é importante que tenhamos o judiciário para atuar e o judiciário prontamente tenha atuado seja para impossar o segundo colocado às vezes seja para determinar até mesmo a realização de novas eleições mas isso precisa continuar sendo exceção à regra em prestígio em homenagem à vontade popular do eleitor e em homenagem à soberania popular é desnecessária a demonstração de potencialidade ou seja não é preciso contar quantos votos se teve por conta daquela prática de conduta da captação ilícita por exemplo para com base nela dizer que isso nem faria diferença no resultado do pleito a simples conduta por si só já leva à sanção porque de novo não se estar a proteger em um primeiro momento necessariamente as eleições e sim a vontade do eleitor é por isso que por vezes nem se identifica o eleitor é por isso que por vezes nem se traz o próprio eleitor como parte ou testemunha nessa representação por conta desse valor maior que se quer proteger pois bem e as sanções como já nos referimos antes vai levar a cassação do registro a cassação do diploma ou até mesmo a uma multa e saber que também com a a lei 2034 agora se definiu também um novo prazo para recurso nessa lei que é de três dias não há mais uma discussão como havia antes se de 24 horas por conta do artigo 96 da lei 9.504 e finalmente um outro ponto de fundamental relevância é saber que essas decisões tem cumprimento imediato imediato ou seja não se impede o recurso aquele que sofreu a sanção pode continuar recorrendo até o supremo claro se preenchidos aí os requisitos mas imediatamente já será cumprida a decisão mesmo com os recursos em tramitação se configurada a captação ilícita e se não gozar ele por exemplo de uma liminar emprestando efeito suspensivo ao seu recurso eu indago-se sobre esse nosso tema da aula de hoje teremos alguma pergunta quem são os legitimados passivos na representação pela captação ilícita de sufragem os candidatos sobretudo eles por serem ali os beneficiários mesmo da prática do ilícito e uma terceira pessoa poderá responder também por abuso poderá responder até mesmo por corrupção pelo crime do artigo 299 do código penal professor qual é o prazo para recurso contra as decisões com base no artigo 41A da lei 9.504 vimos isso rapidamente agora no final da aula e enfim houve muito debate houve muita discussão sobre esse prazo anteriormente porque as decisões eram publicadas em sessão nem se esperava publicação no diário durante o período eleitoral propriamente dito de campanha agora com a lei 12.034 de 2009 essa questão foi enfim resolvida de uma certa forma há que se aguardar a publicação no diário e o prazo já não se discute mais se era de 24 horas nos termos da lei 9.504 ou se era de 3 dias nos termos do rito da lei complementar 104.90 estabeleceu-se que o prazo agora é de 3 dias professor comprar e vender voto também é crime? comprar e vender voto também é crime e é importante que se saiba que além dessas sanções cíveis eleitorais diríamos assim administrativas de se perder o registro se perder o mandato mesmo e da multa poderá o infrator responder nos termos do artigo 299 do código penal e inclusive o eleitor inclusive o indivíduo que se dispôs a participar desse lamentável esquema que tanto macula que tanto desprestigia a nossa democracia bem eu queria já então encerrar essa nossa aula de hoje agradecendo claro a todos os que nos prestigiaram com a audiência lembrando que discutimos hoje a captação ilícita de sufragio artigo 41a da lei 9504 um tema de fundamental importância para a nossa cidadania para a nossa democracia comprar voto mais do que um ilícito mais do que um crime depõe contra os valores da nossa democracia depõe contra a nossa constituição depõe contra a sociedade democrática republicana que pretendemos construir e fortalecer para você que ainda tem as suas dúvidas que tem as suas observações envia o seu e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e se você quiser rever essa aula acesse www.youtube.com barra saberdireito aula ou caso você queira ver qualquer outro programa da família saberdireito acesse então www.youtube.com barra saberdireito responde ou www.youtube.com barra saberdireito debate na nossa próxima aula veremos as condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleições muito obrigado é quase um consenso no país hoje que o crescimento da economia depende de um novo código comercial por o código comercial